E aí galera, beleza? Seguimos a mais um novo vídeo, e dessa vez eu estou mostrando para vocês a lista oficial dos dispositivos que vão receber o Android 6.0 Marshmallow. Bora lá! Então galera, aqui está a lista dos dispositivos que vão receber ou receberam já o Android 6.0 Marshmallow. Começando pela linha Nexus. Nexus 5X, Nexus 6P, Nexus 5, Nexus 6, Nexus 7, Nexus 9, Nexus Player. Agora dispositivos Samsung. S5, S6, S6-2, S6 Edge. E assim vai indo galera, até chegar aqui no Galaxy E5. Agora os dispositivos da linha Motorola galera. É esses aqui, Motis Style, Motis Play, Motis 2014, Moto G 2015, Moto G Edição Turbo, Moto G 4G 2014, Moto Max. E aí vai indo até chegar no Moto E 2015. Dispositivos da LG galera. Somente o LG G4, LG G3, LG G4 Stylus, LG G4 Bat e o G Flex 2. Dispositivos da linha Sony. Xperia Z5, Xperia Z5 Compact, Z5 Premium, Z4 Tablet, Z3+, Z3, Z3 Compact, Z3 Tablet Compact, Z2, Z2 Tablet, M5, C5 Ultra, C4 e M4 Aqua. Dispositivos da linha Asus. É Spadefone S, Zenfone S, Zenfone 2, Zenfone Deluxe, eu acho que é assim que se fala. E esse laser, eu acho que é assim que se fala também, Zenfone 2. Dispositivos da linha Xiaomi. Xiaomi 3, M4 e o Mi Note. Agora galera, dispositivos da linha HTC. Desde aqui HTC One M9, até esse D816, beleza? Esses são os dispositivos da linha HTC que é o Android 6.0 Marshmallow. Esses galera da dispositivos da linha CodeGo, não vai se ver ainda porque não tem data prevista, beleza? Como diz aqui, ainda não tem data para a atualização ao Android 6.0 Marshmallow. E por último, esse dispositivos da linha YL, acho que é assim. Desculpa galera, eu acho que eu errei, mas eu não sei pronunciar essa linha, beleza? Então galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, deixe seu like, comece, se inscreve no canal, curte. Tchau. Tchau. Tchau.